O que eu pretendo fazer neste vídeo é descobrir a área deste triângulo verde. E se estão inspirados, e encorajo-vos a ficarem inspirados, parem o vídeo e tentem descobrir sozinhos. Então, quando começarem a pensar em áreas de triângulos, ou pelo menos o meu cérebro diz, bom, reparem, consigo descobrir a área de um triângulo se souber a base e a altura desse triângulo. Posso simplesmente multiplicá-las e multiplicar depois isso por 1 meio. Então, por exemplo, se tiver um triângulo que se pareça com isto, um triângulo que se pareça com isto, e se isto é a base, isto aqui é B, o comprimento deste lado é B, vou escrever B, a magenta, e depois a altura. Deixem-me fazer isso a amarelo. Isto é a altura. Isto é a altura. Depois, apenas multiplico a base vezes a altura, vezes 1 meio, e obtenho a área deste triângulo. Ou se o triângulo se parecesse com isto. Se se parecesse com isto, se se parecesse com isto, poderia fazer o mesmo. Onde, se isto é a base, B, e agora a altura, penso que poderiam dizer isto, se deixássemos cair uma moeda aqui, ela iria até este ponto fora do triângulo. Então, isto parece diferente deste. Mas isto continuaria a ser a altura. Isto continuaria a ser a altura. Aqui, fazemos o mesmo. 1 meio vezes a base, vezes a altura, dar-nos-ia à área deste triângulo. Então, como podemos aplicar isto aqui? Bom, este triângulo está nesta grelha, mas está numa espécie de ângulo em relação à grelha. E é difícil determinar a base e a altura para este triângulo como um todo. Mas poderíamos fazer, na realidade, podemos abordar isto de várias formas. Poderíamos dividir este triângulo em dois, ou mais triângulos, onde possamos descobrir a base e a altura de cada um deles. Então, por exemplo, posso dividir este. Vamos ver. Poderia... Estou a pegar neste ponto e neste ponto, porque dividem isto em dois triângulos, onde consigo descobrir a base e a altura. Bem, estou a falar de quê? Este triângulo aqui, que estou a pintar de azul, e alterei a orientação. Rodei 90 graus. Mas, se virem isto a amarelo, se virem isto a amarelo como a base deste triângulo, veem que a base é 3. Então, deixem-me escrever que a base é igual a 3 unidades. E qual é a altura? Bom, a altura será... A altura será esta distância aqui, que é 4. A altura é igual a 4. Então, a área deste triângulo será 1 meio vezes 3 vezes 4, o que é igual a 6. Então, esta parte aqui, a área é 6. E agora podemos fazer algo similar com este outro triângulo, porque, uma vez mais, podemos ver esta linha amarela. ou, agora, tenho esta linha amarela e azul como a base. A base é igual a 3. Então, poderia escrever que a base é igual a 3. E, mais uma vez, rudei isto. Então, agora, a base está de lado. Então, a base é 3. E depois, a altura. A altura deste triângulo é 2. Se isto é a base, lembrem-se que isto é a base, porque eu rudei isto. A altura seria igual a 2. Então, qual é a área deste? A área deste triângulo será 1 meio vezes a base, que é 3, vezes a altura, que é 2. 1 meio vezes 2 é 1, vezes 3, isto será igual a 3. Então, a área total será esta área de 3, mais esta área de 6. Será uma área de 9. A área é igual a 9. Esta é uma forma de fazermos isto. É apenas dividir a figura em triângulos nos quais possamos descobrir a base e a altura. Uma outra forma, e esta vocês podem ver como uma forma mais complicada, ou, pelo menos, têm de puxar um pouco mais pela cabeça, pensar fora da caixa, ou talvez fora do triângulo, para fazer desta forma. Uma outra forma é, em vez de fazer assim, é visualizar este triângulo, e, na realidade, deixem-me limpar um pouco isto. Deixem-me desfazer tudo o que acabei de fazer. Deixem-me desfazer isto, para vos mostrar a outra abordagem. A outra forma que podemos abordar isto, vou limpar isto tudo, de forma a ficar novamente com espaço. Então, a outra forma que podíamos abordar isto, é imaginar que este triângulo está inscrito num retângulo. Então, deixem-me desenhar um retângulo, deixem-me desenhar um retângulo mais amplo, e penso que conseguem ver onde isto vai parar. Porque, assim que o desenhamos, este retângulo maior, conseguimos ver que este retângulo maior é composto pelo triângulo, que estamos a tentar descobrir a área, e outros três triângulos retângulos. temos este triângulo retângulo, que estou a pintar de amarelo, temos este triângulo retângulo, que estou a pintar de roxo, e depois temos este triângulo retângulo, que estou a pintar de azul. Então, se descobrirmos a área do retângulo inteiro, e isso é muito direto, a área do retângulo inteiro será 4 vezes 6. São essas as dimensões do retângulo. 4 vezes 6. Então, a área do retângulo inteiro é 24. E depois, subtraímos a área dos retângulos roxo, azul e amarelo. Desculpem, a área dos triângulos roxo, azul e amarelo. E ficamos com a área do triângulo verde. Vamos fazer isso. Então, qual é a área do roxo? Bom, será, vamos subtrair isto, será 1 meio, 6, esta altura, se virmos isto como uma altura de 6, e temos aqui a base, que é 3. Então, será 1 meio vezes 6, vezes 3, é esta área do triângulo roxo. E depois temos o azul. Isto será menos 1 meio, vamos ver, poderíamos dizer que a altura é 1, então isto é 1, e depois esta base, poderíamos ver que é 4, então isto é 4, vezes 4, e depois queremos subtrair a área do triângulo amarelo. Então, isto é menos 1 meio. Vamos ver, poderíamos considerar esta base 2, 1 meio, vezes 2, vezes, e esta altura é 4. 2 vezes 4, então, quanto será isto? Bom, vamos ver, 1 meio, vezes 6, vezes 3, isto é 3, vezes 3, isto será 9. 1 meio, vezes 1, vezes 4, isto será 2. E depois, 1 meio, vezes 2, vezes 4, bom, isto será apenas 4. E então, ficamos com 24, menos 9, menos 2, menos 4. Então, isto dá, vamos fazer na mesma cor, menos 4. Então, quanto é isto? 24 menos 9, é 15. 15 menos 2, é 13. 13 menos 4, é igual a 9. É igual a 9. Então, esta é a outra forma, ou uma outra forma, de obter a área deste triângulo verde. 13 menos 5, Obrigado.